Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. O tema deste vídeo é a guerra do Iraque em 2003, com seus antecedentes e desdobramentos. Para a gente entender melhor este conflito, devemos voltar entre os anos de 1980 a 1988. Irã e Iraque travaram uma guerra que deixou um saldo total de quase 2 milhões de mortos. As potências ocidentais apoiariam as forças iraquianas do então presidente Saddam Hussein, devido à Revolução Iraniana de 1979, que levaria à implementação de uma república xiita no país. Saddam Hussein seria o presidente ditador do Iraque por mais de duas décadas, num regime de total repressão e tirania. E vale lembrar, ao invadir o país vizinho, Saddam Hussein agiu conforme os interesses do Ocidente, mas também dos países árabes sunitas, em especial a Arábia Saudita. Esta guerra Irã-Iraque foi tão devastadora para ambos os lados, que a guerra não teria vencedor. No entanto, Saddam Hussein se desentenderia com as lideranças árabes. Primeiramente sobre os custos de guerra, e segundo sobre os preços envolvendo o petróleo, o que levaria Saddam Hussein a invadir o pequeno estado do Kuwait em 1990. Com a invasão do Kuwait, de amigos do Ocidente e de seus vizinhos árabes, o regime de Saddam Hussein seria inimigo de ambos e de toda a comunidade internacional, e isto geraria a Guerra do Golfo de 1991. Os Estados Unidos, então, com seu presidente George H. W. Bush, lideraria uma coalizão que expulsaria as forças de Saddam Hussein do Kuwait. Mas, no entanto, Saddam Hussein ainda se manteria no poder e desenvolveria ainda armas químicas, que foram usadas nos anos 90 contra as minorias xiítas, mas também principalmente contra as minorias kurdas. Após a verificação do arsenal iraquiano pela ONU, as sanções econômicas e até um bombardeio americano em 1998, todos estavam em dúvida se o regime de Hussein ainda tinha ou não tinha armas químicas, e se tinha armas químicas, teriam coragem de usar? Eram muitas perguntas e poucas certezas. Depois dos atentados terroristas do dia 11 de setembro de 2001, o governo americano passou a questionar se as supostas armas químicas que o Iraque tinha poderia cair nas mãos de grupos terroristas como a Al-Qaeda. Saddam Hussein negaria que o seu país possuísse armas químicas e também um programa nuclear. Outro fato é que, segundo especialistas de segurança internacional da época, eles diziam que o regime de Saddam Hussein era inimigo de grupos radicais islamitas como o de Osama Bin Laden. No final de 2002, o presidente americano George W. Bush e o primeiro-ministro britânico Tony Blair aumentariam o tom de seus discursos contra o regime de Saddam Hussein. Ambos diziam que se o líder iraquiano não provasse que o seu país não tivesse destruído seus arsenais químicos, a força poderia ser empregada para derrubar o ditador iraquiano. No dia 22 de novembro daquele ano, a ONU, na sua resolução 1441, entre outras coisas, disse que o Iraque não deu informações precisas sobre as armas de destruição em massa e que seria necessária a entrada de inspetores da ONU no país. Enquanto isso, os Estados Unidos e o Reino Unido tentariam montar uma coalizão ampla, assim como ocorreu no Afeganistão. Mas, no início de 2003, o chefe da agência da ONU responsável pelas inspeções, o sueco Hans Blix, dizia que o Iraque estava colaborando com a ONU e que a sua equipe buscou em todo o território iraquiano indícios dessas armas e não foram encontrados nenhum indício dessas armas ou dessas posses. Os Estados Unidos e o Reino Unido já tinham mobilizado as suas tropas na região, evidenciando o desejo de atacar o Iraque, arrancando protestos em todo o mundo no dia 14 de fevereiro. No mês seguinte, em março, uma das cenas mais patéticas da história do Conselho de Segurança da ONU acontecia. O secretário de Estado americano Colin Powell, mostrando imagens e levantando informações que, segundo ele, comprovariam a presença dessas armas, Powell fez isso de uma maneira dramática e meio ensaiada, isso sem falar nas mentiras, enfim. França e Rússia não aprovariam a intervenção militar no Iraque, abandonando assim a ideia de se ter uma segunda resolução no Conselho de Segurança da ONU. Sendo assim, no dia 14 de março de 2003, George W. Bush anunciava em rede nacional o início da ofensiva militar contra o Iraque. A estratégia utilizada seria a de shock and awe, em português seria algo do tipo choque e espanto, devido à quantidade enorme de bombardeios, principalmente contra a capital Bagdá. No primeiro mês, mais de 150 mil americanos foram enviados ao Iraque. Os Estados Unidos rapidamente entraram pelo sul do Iraque, cruzando a fronteira com Kuwait e seguiriam rumo a Bagdá. Já os britânicos entrariam pela mesma rota, mas permaneceriam no sul, controlando o país, e principalmente a cidade portuária de Basra. A invasão também contou com pequenos contingentes de soldados poloneses e australianos. Outros países, como a Espanha, Itália e Ucrânia, enviariam tropas durante a ocupação do país. Antes de eu continuar a falar sobre a invasão do Iraque, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já, pois as suas inscrições e as suas curtidas são muito importantes para o nosso crescimento. Desde já, eu conto com a sua ajuda. Em menos de um mês do início da guerra, os americanos já entrariam em Bagdá e rapidamente tomariam conta da capital iraquiana. A guerra já em pouco tempo impusera custos humanos elevadíssimos ao Iraque, com mais de 15 mil baixas, sendo pouco mais de 4 mil civis inocentes. Em 12 de maio, começaria a ocupação do Iraque, com Paul Bremer sendo o administrador. A capital Bagdá tinha bairros já sem água, sem eletricidade, comércios fechados, com medos de saques. Após anos de insurgências, as primeiras eleições no Iraque foram realizadas em 2005, desde a derrubada do então ditador Saddam Hussein. Isto foi um marco histórico, mas também acentuou a rivalidade entre grupos sunitas e chiítas. Os chiítas se sairiam vencedores com a vitória do Aliança Unida Iraquiana. Contudo, mesmo com uma nova constituição e plebiscitos populares no Iraque, as hostilidades entre chiítas e sunitas, milícias radicais e tropas de ocupação continuariam muito presentes. Esta guerra no Iraque, tão quanto a ocupação, gerariam impactos fora do Iraque, como, por exemplo, os ataques terroristas do dia 11 de março, em 2004, na cidade espanhola e capital, Madri. Numa estação de trem no qual 191 pessoas morreram e quase 2 mil ficariam feridas. A princípio, o governo espanhol atribuiria os atentados ao grupo terrorista separatista ETA. Mas investigações concluiriam que a organização terrorista Al-Qaeda estaria por trás destes atentados. E o motivo seria a participação da Espanha na ocupação do Iraque. Em julho de 2005, também, 4 britânicos muçulmanos provocariam 4 explosões suicidas na capital Londres. 3 delas em estações de metrô e uma em uma estação de ônibus. A Al-Qaeda assumiria ter ligações com estes atentados. Além dos 4, mais 52 pessoas morreriam nestes ataques. E foi neste cenário de caos e loucura que o brasileiro Jean Charles de Menezes morrera pelas mãos da polícia londrina ao ser confundido com terroristas. Em julho de 2007, após muito desgaste interno, o primeiro-ministro britânico Tony Blair renunciava ao cargo e entregaria a Gordon Brown. Na avaliação de muitos, a guerra do Iraque deteriorou o capital político de Tony Blair. Enquanto a Saddam Hussein, o líder iraquiano foi capturado em dezembro de 2003, num esconderijo subterrâneo na região de Tikrit. Foi entregue às autoridades para ser julgado pelos seus crimes, que cometeu enquanto esteve à frente do país. Seu julgamento começaria no segundo semestre de 2004 e Saddam Hussein seria condenado à morte por enforcamento pelos seus crimes contra a minoria e opositores e seria executado em 30 de dezembro de 2006. No entanto, a sua morte não resultou nas baixas das tensões entre as disputas dos grupos radicais do país. A violência passou a só diminuir em 2009, com a troca de poder nos Estados Unidos. Sairia George W. Bush e entraria Barack Obama. O democrata prometera em sua campanha que o país deixaria o Iraque. E foi feito um plano para a retirada gradual americana do país. No ano de 2010, os Estados Unidos encerrariam suas operações em participações de combate. E no dia 18 de dezembro de 2011, os Estados Unidos saíram em definitivo do Iraque. Com um saldo de 120 mil iraquianos mortos, na sua grande maioria civis. 4.431 soldados americanos mortos. 179 soldados britânicos mortos. E o país estava parcialmente destruído, economicamente em frangalhos. E assim a guerra do Iraque chegava ao fim. E cujo seu maior objetivo, as tais armas químicas, não existiram. Segundo a famosa agência de notícias Reuters, esta guerra foi a mais impopular desde a guerra do Vietnã. Estima-se que o custo total dessa guerra giraria em torno de 800 bilhões de dólares. Outro fato também é que a guerra do Iraque acabou, mas o Iraque continua em guerra. E a tão sonhada pacificação ainda demorará. Pois o grupo sunita, radical, Estado Islâmico ou ISIS ou ISIS como queiram, são uma grande ameaça ao Iraque. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal, dê um like neste vídeo e assine o sino das notificações. Confiram também os nossos vídeos curtos aqui no YouTube. Estamos também no Facebook, Instagram e TikTok. Desde já, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho